Boa madrugada, sete alenianos. Como vocês sabem, nós temos uma playlist só com sonhos e outra playlist com relatos referentes à Marília. O relato de hoje cabe nessas duas playlists. É um sonho e tem a ver com Marília. Eu peço que você curta este vídeo, compartilhe, assine este canal. E aí você sempre vai ficar sabendo dos novos relatos. Bem-vindos a Sete Além. Luciano, um dos meus relatos preferidos é o da garota presa em Sete Além. Não sei explicar, mas ele me passa muita, muita verdade. No outro dia sonhei que estava em Sete Além. Me vi em uma vila rural de casas baixas e pequenas. Pessoas sombrias e estranhas. Corri pela noite buscando uma saída. Trombei com um rapaz que vinha no sentido contrário. Ele falou assim. Aqui é Sete Além, você sabe, né? Você tá ligada que aqui é Sete Além? Falei para ele ficar comigo, mas ele disse que estava fugindo de um pessoal que queria pegar ele. Falou que tinha mais gente perdida lá. Eu não sabia que eu estava sonhando. Achei que, de alguma maneira, tinha realmente ido parar lá. O rapaz correu e eu acompanhei. Às vezes, parávamos para tomar ar. Eu não vi ninguém perseguindo ele. O lugar era sombrio, mas não tinha nenhuma ameaça. Ninguém falava conosco, mas também era agressivo. O rapaz, porém, estava tremendo. De repente, a portinha de madeira de uma casa se abriu e alguém nos chamou. Ei, vocês, venham aqui. Eu olhei, mas o rapaz quis continuar correndo. E eu falei para ele esperar. Ele disse. Não confia, não. Você não vê os relatos? Mesmo assim, eu fui em direção à porta e a voz feminina que me chamava. O rapaz ficou parado no meio da rua. A voz continuou. Vem depressa. Tá tudo bem. Eu fui e a porta se abriu. Eu entrei. Tinha uma mulher lá dentro. Ela estava agachada perto da porta, com a luz apagada. Ela continuou chamando o menino, mas ele não quis saber. Saiu correndo. A moça trancou a porta e foi até a luz, que entrava pela fresta da janela. Ela falou que era Marília. Você já deve ter ouvido falar de mim, não? Eu concordei e ela me explicou que continuava tentando sair dali, indo de lugar para lugar. Às vezes eu consigo atravessar. Você já sabe, né? Ela falou. Eu expliquei que alguns relatos dela estavam chegando em vários canais. Pedi para ela me contar as palavras-chave, só para confirmar com você, Luciano. Ela não quis contar. Disse que esse era o segredo para os relatos dela continuarem verdadeiros. Fui perguntar mais coisas, mas ela pediu silêncio. Fiquei quieta. Ela estava com medo de algo na rua. Sussurrou. Hoje é a noite do festim das crianças de Sete Além. Você não vai querer ficar lá fora. Depois dessa, vamos cair fora daqui. Eu pensei. Noite do festim das crianças de Sete Além. Que nome estranho. Eu continuei quieta. Queria perguntar detalhes e também queria saber como eu iria embora de lá. Ela apareceu adivinhar, porque sussurrou novamente. Não esquenta que você não está aqui de verdade. Você é uma sonhadora. O menino que fugiu também. Fica tranquila que logo você vai acordar. Eu perguntei. Eu perguntei. O menino também? Ela respondeu. Se ninguém pegar ele, ele acorda logo. Eu queria perguntar muita coisa para Marília. Detalhes sobre os relatos e sobre o roubo do corpo dela. Como ela sabia que eu era uma sonhadora. Mas ela não me deixou falar. Ela apenas disse com cara muito assustada. Eles estão aqui. Eu tremi. Ela puxou meu braço para eu espiar pelo buraco da janela. Não vi nada. Marília ficou cochichando no meu ouvido. Não se assusta. Não grita. Não aconteceu nada. Nada passou pela ruazinha. Ela falou. Acho que você não conseguiu ver. Não se preocupe. Na verdade, sorte sua. Perguntei como eu fazia para acordar. Ela falou que logo meu corpo me chamaria de volta. Pena que você já quer ir. Estou gostando de ter alguém para conversar. Disse Marília. Falei detalhes das notícias do Brasil para Marília. E perguntei algumas coisas também. Inclusive, tirei a limpo algumas informações que estão no relato dela. Acho que quando ela influencia alguém, parte da mensagem se perde, se distorce ou fica confusa. Porque alguns pontos são diferentes mesmo. Marília é uma pessoa incrível e tenho certeza de que ela vai conseguir retomar o corpo dela. Bom, de repente, a porta da casinha que estávamos foi arrombada. Achei que era pelo vento, mas ela via algo que eu não conseguia enxergar. Ela gritou para a gente correr, que eles tinham entrado. Ela jogou uma tábua em direção à porta como se acertasse alguém invisível. E então correu. Eu fui atrás. Marília pareceu saber se movimentar muito bem ali. Ela já estava familiarizada. Ela parou na porta de uma casa e tentou arrombar, mas não conseguiu. Então olhou para trás e correu novamente. E eu a segui. Numa ruazinha, as estranhas pessoas começaram a fechar as portas. Marília correu até uma casa e deu um chutão, tipo uma voadora, antes que o morador fechasse. Ela entrou e eu entrei atrás. O morador era um velho, de pele escamosa e olhos amarelos. Estava vestido com roupas simples de pano velho. Ele ameaçou falar algo, mas Marília o ignorou. Ela apenas fechou a porta e ficou olhando para fora por um buraquinho pequeno. O velho morador suspirou, foi até uma parede, ajoelhou, encostou a cara como se estivesse rezando. Estávamos esbaforidas. De repente Marília falou. Ah não, pegaram ele. Então eu consegui ver pelo buraco. Aquele menino que tinha fugido de mim no começo do sonho. Ele estava deitado no chão, com os braços e pernas abertos, bem no meio da rua. Gritava de dor. Esfreguei os olhos e consegui enxergar de vez. Havia cerca de dez bebês sobre ele, rasgando a pele e comendo a sua carne. Alguns estavam com a boca diretamente no corpo dele. Outros rasgavam com as mãozinhas. Os gritos de dor do rapaz eram horríveis. Cada vez mais bebês chegavam. Tinham os olhos negros. Fiquei enjoada. Marília pedia para eu fazer silêncio a todo momento. O velho dono da casa parou de rezar e falou com algo. Olhamos para ele, ele se virou, ficou em pé, sorriu e passou uma pedra no próprio pescoço. Espirrou sangue negro em mim, nas paredes e em Marília, que tampou minha boca para eu não gritar. O velho, com o sangue preto espirrando, se virou de volta, colocou as duas mãos na parede e sujou tudo de preto com seu sangue. Ele não morreu. Continuou rezando, sangrando e desenhando coisas na parede. Marília, com a mão melada na minha boca, espiou lá fora e falou assim. Essa é sua chance. Vai servir de portal. Tchau. Vai com Deus. Não se esqueça de mim. Fale de mim. Eu não entendi nada. Marília puxou o velho da parede pelos cabelos e jogou ele no chão. Então, ela esfregou a mão nos desenhos que o velho fez e manchou tudo. Então, me empurrou contra as manchas desenhadas na parede. Eu não sei explicar, mas essas manchas me absorveram de volta. Acordei na minha cama. Eu tinha dormido doze horas. Minha mãe e minha irmã estavam super preocupadas. Disseram que me chamaram várias vezes, mas que eu gemia e não acordava. Foi isso. Não tenho mais nada a dizer sobre esse meu pesadelo em Sete Além. Apenas que aquele jovem teve uma morte horrível e que Marília me salvou. Ela é uma garota fantástica. E esse foi o relato que mistura sonho e Marília. O que você achou? Deixe seu comentário. Curta este vídeo. Assine o canal. Ative as notificações. E nos vemos em Sete Além. As notificações. Legenda por Sônia Ruberti